E também, junto com a Vera, nós queremos convidar o querido Padre Beoso. Padre Beoso é vigário da paróquia de São Benedito da Diocese de Lins, é membro do Centro de Estudos de História da Igreja na América Latina, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e é o coordenador geral do Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular, CESEP. Então, nós temos uma diferença. Nas nossas sociedades capitalistas, o que conta é o indivíduo. Nas sociedades indígenas, o que conta é a comunidade. Você não tem trabalho assalariado. Você tem partilha. Você pega um peixe grande, você chama o vizinho, o outro vizinho até dá conta daquele peixe, você não vai guardar. Aí tem pessoas, ah, o índio é vagabundo. Ele sai cedinho para buscar esse peixe. Se ele não encontra, ele vai a manhã toda, vai a tarde toda, vai até a boca da noite atrás desse peixe, porque é a comida daquele dia. Agora, se em dez minutos ele pegou um peixe grande, acabou. Ele não vai acumular. Pegar mais um peixe, mais um peixe, mais um peixe e vai dividir. Então, a gente tem uma noção fundamental que é a comunidade está no centro. E eu sou parte da comunidade. E no capitalismo só existe o indivíduo. Ou você é escravizado, ou você é assalariado, mas você está preso nessa malha da mercadoria e do capital. A comunidade indígena não está. Embora ela está cercada pela sociedade envolvente, e aí chega a questão do comerciante. Aí tem uma panela, ela vai, e a panela é bom, o machado de ferro é bom, você compra. Sempre trocas desiguais, mas você preserva essa centralidade da comunidade que provê para que ninguém passe fome, para que ninguém fique abandonado, e as pessoas também. Eu fui em uma aldeia indígena, morreu um senhor, e ficou ainda a esposa jovem viúva. E aí, quem que abre o roçado para ela? Depois ela vai cuidar, fazer acolhido. Mas quem abre o roçado é o homem. Tem uma divisão. Quem vai buscar a água é a mulher. E aí criou confusão na aldeia. Porque muitos jovens começaram a frequentar a casa dela. Reunião na aldeia, e o chefe teve que ficar com ela. Não é que as pessoas olham de fora e falam poligamia. Não. Simplesmente ela não podia ficar sozinha. Então levou para a casa dele. São modos de dizer que ninguém fica abandonado, ninguém fica desamparado, e tudo é comum e compartilhado. Na nossa sociedade, tudo é mercadoria. Tudo é compra e venda. Na sociedade indígena, não tem isso. Então a noção de trabalho é completamente diferente. Então me pediram que eu dissesse uma palavrinha, porque não tinha entrado isso. E eu vi nossas irmãs aqui da Irmandade. Eu queria dizer assim, uma coisa é você dar o grito de liberdade aos quilombos que estão esparramados no Brasil inteiro e agora no censo. Foi feito o levantamento dos quilombos. Tem um milhão e trezentas mil pessoas quilombolas nesse país. Não aparecia nos censos anteriores. E são quase dois mil quilombos. A gente pensa, o quilombo de Palmares. Não, eles estão aqui, vivos em torno de nós. Jabaquara em Santos era um grande quilombo com mais de dez mil pretos fugidos. E todo cantinho aqui, você tem quilombo. Onde teve trabalho escravo, teve quem pulou fora do sistema. E eu queria dizer assim, que as irmandades foi uma forma de pular fora para um território espiritual dos negros e os terreiros a mesma coisa. A gente tem quilombos de território e temos quilombos espirituais. Então, aqui, a nossa irmandade, Nossa Senhora Rosária dos Pretos, a minha de São Benedito, na minha paróquia, são esses quilombos espirituais, quilombos de liberdade. Bom, vamos entrar agora na nossa briga. E eu começo com um pontinho, que não está aqui nos slides que eu coloquei, mas que era bom a gente conversar de início. Quando se fala de escravidão, as pessoas dizem, tinha escravidão lá na Bíblia, entre os judeus, tinha escravidão lá entre os gregos, entre os romanos, entre povos africanos, no mundo islâmico, está cheio de escravidão. Mas qual a diferença? entre todas essas formas históricas de escravidão e a escravidão que aconteceu aqui na América? O que vocês acham que é diferente? O que foi diferente e continua sendo diferente? E tem uma diferença essencial para a gente poder compreender o nosso país e o que a gente chama de Afro-América também. Eu acredito que, entre tantas coisas, foi a desumanização, a coisificação e negar a humanidade do outro. Acredito por aí. Então, esse é um traço importante e traço comum. Para você poder escravizar, você tem que negar a humanidade do outro. O escravo ou escravizado tem que ser alguém de outra raça, de outra cultura, de outra religião, e se morar bem longe mais ainda, e você cria um discurso, desvaziamento da humanidade do outro. Ele não é humano, ele é coisa. Então, esse é um traço fundamental, mas é um traço comum de todo tipo de escravidão. Obrigado, Lala. Vai. Para mim, este processo de escravização também foi muito cruel e continua sendo, porque nós fomos criados, criadas e acostumados a não pensar africanamente. nós fomos acostumados e criados a pensar os pensamentos europeus. E, a partir desse não pensar africanamente, não partimos da África. Não a nossa cultura, nosso falar, não parte lá da mãe África, e sim outras referências. E, então, estamos desconstruindo a cada encontro desse, a cada oportunidade em que a gente pode voltar para nós mesmos, para as nossas ancestralidades. Então, esse ensinou-nos a pensar da maneira dos europeus, e não da maneira dos nossos matriarcas, patriarcas africanos. Muito obrigado. Deixo de pôr só uma pimentinha para a gente ter um olhar sobre o que diferenciou as muitas escravidões que existiram nas várias culturas do que aconteceu aqui na América. A escravidão era uma instituição ao lado de todas, de muitas outras instituições. Da família, de uma economia, uma parte da economia que não tinha nada a ver com a escravidão. O que aconteceu aqui na América é que a escravidão foi o centro e ela definiu as demais instituições. Ela definiu o direito, ela definiu os problemas de segurança. Ela definiu a religião. Tudo, tudo girou. Por exemplo, aqui na parte religiosa, aqui tudo era regulado pelas constituições do arcebispado de Lisboa ou a gente pertenceu à ilha de Funchal. chegou um momento que isso não funciona, porque você tinha diante de si só escravos. Então, falar do direito familiar, mas ele vai poder casar ou não? Quem que decide é o patrão? E vai ter família? Vai ter... Nada funciona. Aí fizeram as constituições primeiras do arcebispado da Bahia. O que que é? Era adaptar a realidade que quem mandava nesse país era o sistema escravista. Também no Haiti tem o Código Noir e tem diferenças, mas lá no Haiti dizia assim, nenhum escravo pode casar se o patrão não autorizar. Pim. Então, ele não tem autonomia nem é regular a sua vida sexual e regular institucionalmente. Você não pode. Aqui na Constituição da Bahia falaram, isso é um absurdo, porque não é o patrão. Quem vai casar é aquele escravo e aquela escrava. Então, aqui na Bahia diz assim, que ainda que o patrão não queira, eles vão poder casar. Mas, na realidade, não era assim. porque um estava num patrão, a mulher, o outro está no outro e não funciona. Mas, no papel, dizia, não, ele é pessoa humana, tem direito de decidir e não é o patrão que decide. Mas o que eu quero dizer é assim, que na América a instituição chave para tudo, para o trabalho, para a economia, para a religião, para o direito, para a política, tudo, tudo absolutamente está grudado no fato da escravidão. Então, isso que a gente chama de uma formação social escravista. Isso impregna as relações, o pensamento, o modo de eu falar, o modo de eu tratar as pessoas. Aí você fala, você sabe com quem você está falando? Então, a gente entender, por isso que nós falamos de um racismo estrutural, porque toda a nossa formação social, a forma de organizar, de pensar, de ensinar, de falar dentro de casa, tudo, 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 está impregnado e tem uma raiz ruim, que é nós estamos dentro de uma formação social escravista. E a escravidão é que regula tudo. Isso não é verdade na Grécia, não é verdade entre os judeus. você vai dizer, você pode ter escravo estrangeiro, mas você não pode ter dentro do seu próprio povo, é um estrangeiro. Mas passou sete anos, você tem que dar liberdade para ele. Isso não existe em uma formação social escravista. Você entra e a portinha de saída não existe, são exceções, é uma alforria, é uma coisa, mas não existe. Uma vez que você roubou a liberdade, caçou lá na África, a pessoa botou dentro do navio e trouxe para cá, acabou. E, quase todas as culturas, o determinante é o pai. O pai é um problema para a segurança do sistema escravista, porque ninguém sabe direito quem é o pai. também entre os romanos, eles levavam ao extremo isso. Para você ser pai, era um ato jurídico, você tinha que ir lá e declarar. Se o filho era ou não era, aí não importa mais. Ele vira seu filho por um ato jurídico. E tem uma palavra no direito romano, pater in certos. O pai sempre é incerto, você não sabe. mater, chefe, a mãe sempre é a mãe. Então, aqui na regulação do sistema escravista, o que conta é a mãe. Não importa que é filho do patrão, nasceu de uma mulher escrava, a cria vai ser escrava. Não tem dúvida, não tem discussão, não tem, porque o ventre da mulher é que define, para não ter insegurança, isso é para dizer o que é uma formação social escravista. Você estabelece, não tem nenhuma brecha, então, nasceu o filho, não importa se ela foi violentada e se é do patrão, e muitas vezes na pia batismal dão a liberdade para a criança, claro, porque era filho do patrão. Mas, você entrou, você não sai. E aquilo, você, a filha, a neta, a bisneta, a tataraneta, tudo continua, você amarrou uma vez, está amarrado para sempre. Então, isso é importante, nós termos presente em qualquer discussão que a gente faça, que, aqui na América, nós temos formações sociais escravistas, que é diferente de ter um pedacinho da sociedade que tem escravidão, mas ela não regula o restante da sociedade. E aqui, a escravidão regula tudo. Fala. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Está dormindo, gente. A gente que é do movimento indigenista, a gente tem uma preocupação muito grande com o processo que a gente chama de desconstrução. Porque nós vivemos um processo colonial perverso. E a gente vê constantemente educadores, inclusive do meio nosso, repetindo o mesmo esquema esquema de perversidade da colonização. Então, nós precisamos desconstruir vários conceitos. Por exemplo, descendente de escravo. Quem é descendente de escravo? Ninguém é descendente de escravo. São seres humanos que foram escravizados. o Brasil, por exemplo, diz que 21 milhões de negros deixaram o continente africano. Um terço ficou aqui no Brasil. Por isso, nós temos a segunda maior população negra do mundo. São 57, agora o censo passou de 60. Somos a segunda, só perdemos para a Nigéria. E, no entanto, somos um país embranquiçado. Por quê? Porque os políticos, a direção... Quando eu entrei na Prelazia, cheguei em 92, saindo aqui do curso de verão, em 92 que eu cheguei na Prelazia, padre fresco, três anos de padre ainda. A gente é mais padre fresco. Três anos de padre. Eu fui entrar em uma aldeia indígena, o Pedro falou para mim assim, você vai lá, mas saiba que você vai lá não como padre, você vai lá como um deles nas causas deles. Quando muito, desevangelizar e descolonizar. Olha, você vê que fosse. Nós precisamos fazer um processo de desevangelização. Porque a igreja... Muito bem. Foi cruel. A igreja foi cruel no processo colonial. Entende? E descolonizar. O Henrique Duce, por exemplo, trabalha com um conceito muito interessante. do Henrique Duce, nós perdemos agora, recente. O filósofo argentino dizia, ele trabalha com o conceito encobrimento, não é descobrimento. E quantos de nós ficamos aí reproduzindo na escola, o Brasil foi descoberto. Quem descoberto, que nada? Põe aspas enormes de cada lado. Então, todo esse processo, nós precisamos fazer um processo de descolonização, que Pedro fala, descolonizar e desevangelizar. Começando por nós mesmos, mudando os conceitos. Índio. Não existe índio. Isso é um conceito genérico, genérico, que o colonizador colocou e que nós reproduzimos. Nós aqui reproduzimos. O índio, o índio. São várias etnias falando cada uma a língua diferente. Os inãs, por exemplo, tem um inã, que são os carajás, que nós chamamos de carajás na ilha, que não são carajás. Carajá foi o apelido que os brancos deram para eles. Carajá quer dizer marcaco grande. Os inãs da ilha do Bananau, que eu trabalho lá, têm a variação de gênero dentro da própria língua. A mulher fala de um jeito ou não fala de outro. Então, são coisas que nós precisamos... Desculpe. Está bom. Bom. Então, pode virar. Eu começo com agora, e isso já foi tratado, mas só chamo a atenção. O censo representa uma reviravolta histórica. No primeiro levantamento na colônia que o José de Anchieta fez, porque ele foi provincial depois do Nóbrega, a maioria da população integrada no sistema já era negra. Isso no século XVI, porque os indígenas que não estavam integrados, os povos indígenas, não contavam. Tinha os indígenas integrados, os brancos e os negros. Os negros já eram 60% da população. Então, do comecinho, quando já começou a entrar a avalanche de negros, até, em torno de 1860, o Brasil é um país negro. Então, eu chamo os resultados desse censo de uma reviravolta histórica, voltou a ser um país de maioria preta, afrodescendente, parda, padrão que foi, esse padrão que foi o Brasil até, em torno de 1860, começou a ser quebrado com a interrupção do tráfico. porque aqui não se fazia a reprodução da mão de obra escrava. Se ia buscar na África já pronto para começar a trabalhar no dia seguinte. E desprezava. Era mais interessante ficar com a mãe e pôr no mercado como ama de leite do que ela dar o leite para o filho. A mortalidade infantil entre a população escrava era de 800 por mil. A mortalidade infantil em Cuba é 6 por mil. No Brasil, atualmente, está em torno de 18 por mil. Entre a população escrava, 800 por mil. Quer dizer, de cada 10 que nasciam, 8 já morriam. E aí alugava a mãe para ser mãe ama de leite, que dava uma renda, era uma vaquinha de aluguel. A mão de obra foi substituída pela de imigrantes, sobretudo a partir do ventre livre. Porque eu tranquei o caminho da África para cá e tranquei a barriga das mulheres escravas. Pouco de mentira, porque a lei do ventre livre dizia que aquela criança tinha um livro de batismo nas paróquias que era o único registro, um livro de batismo novo, chamado Ingênuos, que eram os que nasceram depois de 28 de setembro de 1871. Então, nesse livro de batismo, a pessoa era ingênua, não era mais o livro de escravos. Chamava o livro de Ingênuos. Mas a lei dizia assim, que aquela criança, porque ela ficou até os sete anos, mais ou menos, comendo do patrão, ela tinha que trabalhar 14 anos para efetivamente ela ser reconhecida como livre. Você põe os sete anos, são 21 anos, soma com 1871, seria 1892. A gente precisa dizer, não teve nenhuma criança nesse país que se tornou livre pela lei do ventre livre, porque ela se tornava efetiva em 1892. Aí já não tinha mais. Então, a gente tem que ver, a gente entra em um circuito que não tem sentido. E a deliberada, o que mudou? Porque houve uma deliberada política de branqueamento e que se intensificou com as leis imigratórias da república. A lei de imigração na república é de 1890. E aí diz que não se pode admitir nem asiáticos nem negros. Então, vocês não encontram aqui no Brasil, você vai em Havana, tem uma Chinatown, uma cidade chinesa. Você vai em São Francisco, na Califórnia, tem uma imensa Chinatown, em Nova York. Você vai no Peru, tem a Chinatown. No Brasil, não tem, porque estava proibida a entrada. Isso mudou, porque teve problemas com a Itália, aí fez um acordo com o Japão em 1908. Mas a lei imigratória proibia a entrada de africanos que sempre alimentaram o Brasil em termos de população e também asiáticos. No Caribe, quando foi para parar o trabalho escravo, se você vai lá na Guiana, porque agora está na ordem do dia, as pessoas vieram da Índia. Você vai em Trinidad-Tobago, eu estive lá, um terço da população é de religião hindu. Você tem os templos hindus e tem mesquitas, porque vinham da Índia, tinha muçulmanos e tinha hindu, para substituir o escravo. No Peru, trouxeram japonês, por isso que o presidente fugiu. Foi no lugar do escravo, entrou o japonês. Aqui entrou só europeus, que são as leis de branqueamento. Isso mudou, mas agora, nesse senso, os brancos são, pela primeira vez, depois de 1870 e para frente, são, primeira vez, minoria no país. Isso muda a cara do país e vai mudar, porque já vinha mudando pelos movimentos. Vira. Então, o que aconteceu? A população preta aumentou 42%. A população indígena, 89%. A parda, que na estatística aparece agora como a majoritária, 11,9%. E a branca diminuiu, não aumentou. Então, você tem grupos, os indígenas, porque havia muitos povos que foram reconhecidos ou se auto-reconheceram como indígenas, ainda que não estivesse mais falando a língua e tudo. Então, tem uma mudança demográfica importante nesse momento. Então, olhei um olharzinho no presente e o olharzinho no presente também é a questão da população quilombola, que nunca foi recenseada nos censos, foi recenseada agora, e é 1 milhão e 300 mil pessoas. O desastre é que, de todos os territórios quilombolas, só 5% está demarcado. 95% dessa população quilombola não tem nenhuma segurança jurídica sobre o território que eles ocupam ancestralmente. Pode virar. Aquilo, a gente já viu isso, mas só para dizer, se a gente olha lá, o Brasil lá em cima, depois, eu quase não enxergo. Ai, ai, ai. é o norte. Então, o norte tem quase 70% de população, por causa da grande presença de povos indígenas, você tem em torno de 70% da população que se declara parda. Na realidade, a maioria são indígenas destribalizados, não são, não é pardo, não é uma mistura. e o nordeste, onde quase 60% se declara pardo, mas um grande grupo é negro. É lá onde está concentrado, Bahia, Pernambuco, 13% da população se declarou negra, preta, no censo. É sempre autodeclaratório. E, no sul, você vai ter, aí, o único, o sul é o único lugar onde os brancos são maioria. Já no sudeste, não são. Entre Minas Gerais, Rio e São Paulo, os brancos já não são maioria, mas eles são maioria no sul. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. É a única região do Brasil que atualmente tem uma maioria branca. Pode virar? Vira, passa. Então, vamos dar um... Dá para centralizar lá o título? Não sei. Aí, obrigado. Não, só para dizer que a gente tem que pensar que desde o século oitavo, lá pelos anos setecentos, tem um fluxo de escravos que vêm da África negra e que vai para os territórios dominados pelos árabes e islamizados. Um fluxo completamente diferente. Se vai buscar mulheres e crianças. Como tem a poligamia, sempre faltam mulheres. Então, você vai buscar na África negra as mulheres para levar para o Marrocos, para a Tunísia, para a Argélia e para os reinos islâmicos do Mediterrâneo. E crianças, porque essas crianças aprendem a língua árabe, se tornam islâmicas e são mandadas de volta, sobretudo, essa cidade lá, Tumbuk, Kitú, onde saem aquelas três flechinhas, tem o rio Níger, que faz uma grande curva, vai sair lá na Nigéria, Tumbukutu está lá nesse pontinho, e tudo vem pelo rio, vai para essa cidade, e ali tem a feira de escravos, e também se catequiza todo mundo para virar muçulmano. Então as crianças se tornam os agentes comerciais e as mulheres suprem a falta de mulheres numa sociedade poligâmica. Com uma diferença. Quem vira islâmico deixa de ser escravo. A mulher que tem um filho automaticamente deixa de ser escravo. Essa saída não existe aqui. Você pode batizar e continuar escravo. E é muito interessante que no Caribe teve uma grande discussão como é, escravo sempre foi no passado, mouros e cristianos, você escraviza um mouro, mas você não escraviza um cristão. Agora chegou na América, mas você vai batizar o escravo? Em muitos lugares não batizavam, porque dizem eu batizo, ele não pode ser mais escravo. Teve uma grande assembleia de proprietários na ilha de Providência, na área inglesa, e tomaram a decisão. Ainda que batize, ele continua escravo. A decisão não é da igreja, a decisão é dos proprietários, que dizem, eles estavam inquietos, vou batizar, mas se eu batizar, eu perco o meu escravo. Então, tomaram a decisão, batiza e continua escravo. Você rompe uma tradição, uma tradição de sempre, que você não faria, você pode fazer na outra religião, mas você não faria com quem é da tua raça, ou da tua língua, ou da tua religião. Então, para esse fluxo de escravos para a área islâmica, tem uma saída. O filho ou a conversão, você deixa de ser escravo automaticamente. Se a gente olha aqui no Moçambique, aí vão os escravos para o Golfo Pérsico, vai para a Índia, por exemplo, o Kerala na Índia é uma região que estava cheia de africanos. Então, eu vou mais um minutinho. Então, vocês veem, de onde saem os escravos? No começo é da Guiné. Por isso, quem chega no Brasil, o escravo era uma peça da Guiné. Peça não é pessoa, é uma medida de escravo. Como a gente mede o pano, você mede também escravo. Então, um jovem de 18 anos, em pleno possibilidade de trabalho, é uma peça. Agora, uma mulher com duas crianças também é uma peça. não são os indivíduos. Você compõe no mercado do escravo o que é uma peça que tem um preço. Nessa peça pode entrar um indivíduo, um escravo jovem, mas pode entrar uma mulher com duas crianças, é uma peça. Então, os escravos vêm da Guiné e aqui são vendidos como peça da Guiné. Depois não vêm mais da Guiné. Vai descendo todos aqueles países ali da costa, o que hoje é Togo, Gana, Costa do Marfim, Costa dos Escravos. Tudo isso é o Golfo de Benin. Mas aqui, os escravos chegam aqui pelo porto de embarque, não mais o que eles são. É Ioruba, Xante, é Queto. Embarcou no porto de São Jorge de Mina, chega aqui, todo mundo diz que é um escravo Mina. Ele não é Mina. Ele foi embarcado no porto de São Jorge de Mina, que era o mais importante porto de escravos nessa área. Mas a maior quantidade de escravos sai aqui dessa parte do mundo banto e não do mundo sudanês. 60% dos escravos que chegam, dos escravizados que chegam no Brasil, vêm do que é a bacia do Rio Congo, Cabinda, sobretudo Angola. Então, o grande porto no sul é Luanda. E marginalmente, Moçambique, de onde vêm um 4% dos escravos. 60% vêm da área banto e um 35% vêm da área sudanesa, vai, sobretudo, para a Bahia. E aqui, para a mineração e tudo, vem de Angola. É o mais rápido. Não tem o triângulo que tem entre ingleses, franceses, que você leva a mercadoria da Inglaterra para a África, sobretudo armas, para comprar no porto um que vai se tornar agora o caçador de escravos no interior. Você arma a pessoa, compra escravos, leva para a Jamaica e põe açúcar e rum e volta para Liverpool. Aqui não teve, no Brasil. É Luanda, Rio de Janeiro, direto, 28 dias. Então, o fluxo é direto da África para a Bahia, sobretudo lá da região sudanesa, para o Rio de Janeiro, é a população banto. Diz que tem intervalo, eu paro aqui. Então, a África é o viveiro onde se procede a captura, venda e embarque. Aí tem os portos importantes. Pode passar. Então, aqui, esse é o porto de Elmina, sempre na desembocadura de um rio. Lá para frente é o grande rio Níger, que vai sair lá onde hoje é a Nigéria. Não está aqui nesse mapa. Mas esse é um porto, depois, lá na saída do rio Níger, embora na curva alta do Níger é que levava os escravos para o mundo islâmico, e não para a América. Pode virar. Então, aqui vocês podem ter uma ideia do fluxo. O tanto que vai para os países islâmicos, saindo lá daquele norte, tem uma linha forte que vai para a Arábia Saudita. Só para a gente ter uma ideia, a escravidão foi abolida na Etiópia em 1942, durante a última guerra. Na Arábia Saudita, legalmente, em 1962. Olha o fluxo, e é sobretudo de mulheres, que são raptadas, continua, clandestinamente tem um monte de reportagens, que o fluxo continua. Tem muito dinheiro e tem muita compra de mulheres negras para a Arábia Saudita. E a massa que vem aqui. praticamente 40% de todos os escravos vêm para o Brasil, 50% vai para o Caribe e 5% para os Estados Unidos, e sobra um pouquinho para esparramar para outro lugar. Então, a gente tem a ideia que o Brasil é o destino, como o país é o grande destino, para o açúcar, depois para a mineração, depois para o café, tem o algodão aí no meio, na metade do século XIX. Quando tem a guerra da Secessão, o algodão vem lá para o Maranhão, o Ceará e tudo. Pode passar? Então, aqui tem... São os portugueses sozinhos que ficam na África. Eles entram na África em 1415, em Ceuta. Eles já estão na Guiné pelos anos 1460 e começam a desviar o tráfico, que ia pelo deserto e começam a ir por navios. E Lisboa se torna o maior mercado de escravos do mundo todo no século XV. Desculpe. É no século XV. É de Lisboa que vai escravo para tudo quanto é lugar, porque era o único país europeu que tinha acesso à África. Então, essa curva amarelinha que vai até lá na ponta e depois despenca em 1850. Mas os portugueses, então essas caravelas amarelinhas aqui, são os navios que vinham com bandeira portuguesa. Depois os ingleses, que se tornam hegemônicos no século XVIII, os franceses, os holandeses e aquele azulzinho lá são dinamarqueses. A gente não pensa, mas a Dinamarca tinha ilhas no Caribe, as Ilhas Virgens, que os Estados Unidos compraram em 1917. Mas até lá a gente tinha uma sociedade escravista luterana, uma sociedade escravista calvinista com os holandeses, anglicana com os ingleses. Então a gente pensa, nós temos todas essas religiões brigavam entre si, menos num ponto, em aprovar a escravidão e ter escravos. E o sistema não tem isso de dizer que lá era menos cruel do que o outro. Não, toda escravidão é igual e é cruel. Para a gente tirar isso da cabeça. Pode virar? Bom, eu já falei. O mercado de escravos. Então, aqui no Brasil, agora estão escavando lá no Rio de Janeiro o Valongo, que era o grande ponto de chegada dos escravos, e o lugar aqui em Santos, o Valongo, a Cafua, em São Luís do Maranhão, onde está o mercado modelo de Salvador, era alfândega, mas tinha antes um armazém de escravos. Então, em todo lugar, você tinha o porto de saída, o porto de chegada, e Salvador da Bahia é o maior porto no mundo inteiro onde mais entrou escravo, um milhão e duzentos mil. A Bahia é negra. É isso. Pode passar? Bom, a Cafua das Mercês, pode passar. o mercado de escravos no Recife é na Rua do Bom Jesus, que era a Rua dos Judeus, porque os judeus saíram de Portugal e foram para Amsterdã. Com Maurício de Nassau, eles vieram para o Recife. É a primeira sinagoga na América inteirinha. Quando foram expulsos os holandeses, eles foram para New Amsterdam, fundaram uma nova Amsterdã nos Estados Unidos, que depois virou Nova Iorque. E a mais antiga sinagoga nos Estados Unidos é uma sinagoga brasileira, que mudou do Brasil e foi ser sinagoga. Era de judeus portugueses que estavam na Holanda. Paz. Bom, uma palavrinha do castigo. Para quê? O castigo, não tem escravidão sem castigo. Então, é o chicote, é amarrar. Agora, o castigo não é para punir uma falta. Você pode ser castigado sem ter feito nada, porque o castigo é para aprender a ser escravo, isto é, a ser submisso. Então, você apanhava sem saber por quê. Mas era para ser escravo, por isso, foge. Se revolta, revolta os malenses, quilombos do Palmares e tem quase dois mil quilombos vivos ainda no Brasil, que é eu saio desse sistema e pulo para a liberdade. Paz. Então, aqui tem três exemplos de castigo. Você tem uma corrente amarrada e levando um tronco pesado, porque você não pode correr e fugir carregando esse tronco. Você tem máscara que punha no rosto, que punha um cadeado atrás, e a gargalheira lá no pescoço, porque você entrava no mato, você ficava enroscado em cipó e tudo dificultava. Então, não tem escravidão sem violência contínua e sem nenhum motivo. Pode virar. E o trabalho, eu pus duas frases aqui, os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda. Aumentar o patrimônio, o lucro. Pode virar? E essa frase importante de Vieira, sem negros não há Pernambuco e sem Angola não há negros. Não existe. Pode virar? Bom, esses são os quilombos aqui no Brasil, 1787, recenseados agora no censo de 2022. A maior concentração está lá no norte, quase 400 quilombos aqui no norte, mas tem no Rio Grande do Sul 105 quilombos. Tem quilombos em Santa Catarina, em Minas Gerais, 252, 325 na Bahia, para dizer que estamos salpicados de quilombos, que é outra face, os que trazem a liberdade. Nós falamos assim, tira dentes. Não, os quilombos. Palmares virou 70 anos, até 1695, começa nos anos 20. Então, a gente, na história, fala assim, a independência é Felipe Camarão, depois é... Não tem nada a ver. Os negros estão fazendo independência desde o começo nos quilombos. Vida? Está aí. Esse é o censo. querido, querida Vera, gratidão imensa. Querido Padre Beoso, muito obrigado. Uma salva de palmas para a Vera.